E aí pessoal, enfim, projeto 3 chegou, agora vocês vão saber o porquê que eu estava esperando tanto essa varinha, é uma das varas que eu mais vou usar, vocês mais vão assistir programas aqui no nosso canal gravado com ela, porque é um set de vara que eu gosto muito, muito, muito. Então ó, capinha Waka Custom, tudo muito bem acabado, tudo muito lindo, nozinho aqui no capricho, todos os acabamentos, até da capa de vara, vem do jeito certo, tem que ser né? Waka Custom Rods, dá uma olhada aqui ó, esse aqui é o projeto 3, essa vara é uma vara para molinetes, tá? Esse Hill Seat é o Hill Seat que eu mais gosto de usar para vara de molinete versátil, que é o VSS, em EVA, esse Hill Seat já vem inclusive pintado pelo Waka, de preto brilhante, dá uma olhada, uma pintura extremamente resistente, ó. Eu confesso para vocês que eu já tinha desistido de usar Hill Seat pintado por conta de descascar e tudo mais, esse aqui já teve uma pescaria que eu fiz, não apresentou nenhum defeito e vocês vão ver ao longo das pescarias e eu vou falar para vocês. For Grip em cortiça, cortiça de alta densidade, tudo muito bonito, bem acabado, olha aí, rosquinha curta, olha aqui ó, os fios todos muito bem feitos, acabados, aqui a parte do Grip um pouquinho maior, para ter aquela comodidade se você for arremessar com as duas mãos, né? Muito ergonômico. E essa aqui é uma varinha então, é um F3 convencional, tá? Montado com 2,8 libras, então é uma vara 2,8 libras, 6 pés e 6 polegadas. Essa vara, ela arremessa cerca de 2,5 gramas até 8 gramas. É uma vara sim, muito leve, bem finesse, ela tem uma ação bem progressiva, tá? Então ela tem uma ação próxima ao 2 terços do blank, ela é bem progressiva mesmo, carrega bastante para a gente arremessar. E essa vara eu uso basicamente para tudo com anzol exposto. Plugs, gig head, micro gig, tudo o que eu for usar, montagens como o Aki, Robasto, Midosto, tudo. Anzol exposto eu uso nessa vara aqui. Colher, essa vara, nessa configuração, eu já levei até para a Amazônia para pescar tauá, popoca e borboleta com colher. Então é uma vara que enverga muito, é uma vara que arremessa muito, iscas muito pequenas. Se você colocar uma isca de 2 gramas aqui e arremessar, você vai ver o tanto que ela carrega e descarrega, o quanto você consegue arremessar longe. O segredo, sem dúvida, do molinete é um molinete de qualidade, um carretel raso e uma linha muito fina, tá? Eu recomendo usar aqui um molinete de no máximo tamanho 2 mil, porém, para essa vara, o meu favorito é tamanho 1 mil, certo? Eu normalmente carrego com uma linha 10, 12 ou no máximo 14 libras e carrego até a metade do carretel no máximo, para evitar dar nó e tudo mais, certo? Essa vara, ela está com os passadores Alconite, todos Fuji, RioCity também Fuji, VSS, e eles são montados e diagramados em KR Concept, que é um conceito onde tem mais passadores ao longo do blank, aumentando a área de contato, aumentando a resistência sobre a força do blank e fazendo ser uma vara um pouco mais sensível, tá? Essa vara, além dessa versatilidade, ela pode ser usada tanto para plugs, para arremessos longos com iscas pequenas, principalmente situação de vento, situação adversa, essa vara arremessa demais, só que essa tem que respeitar o casting dela de no máximo 8 gramas realmente, porque ela enverga muito, 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 a não ser que você vá utilizar, por exemplo, um arremesso como o pitching, onde você carregue pouco a ação da vara para arremessar, porém, é uma vara que exige um cuidado e um respeito certo aqui no casting dela, porque é uma vara que realmente dá tudo dela dentro desse limite mínimo e máximo de casting, você arremessa longe demais, tá? É uma vara que eu já usei para pescar, por exemplo, truta, com iscas muito pequenas, já usei para pescar tilápia com ferrinho, já usei para pescar tilápia, inclusive em pesqueiro, com boinha de arremesso bem pequenininha e curticinha, onde você não pode fisgar tão forte, porque a linha é 0,16mm na frente e a tilápia é muito grande, se você fisgar forte ou se a vara for muito rápida, você acaba arrancando ou cortando a cortiça da boca da tilápia, então, já pesquei pequenos tucunarés em pesqueiros, vai muito bem, tá? Eu gosto muito de usar com essa vara aqui, um sisteminha no sinker com anzol exposto, então, eu pego um anzolzinho maruceiro, ponho num tinifluke, por exemplo, e saio batendo nas beiradinhas do pesqueiro, vai muito bem, essa vara aqui, ela é muito versátil e, na minha opinião, todos os pescadores tinham que ter uma vara dessa aqui, na tralha, porque qualquer pescaria, da pior que seja, se tiver um peixinho pequeno para você pescar, se você pegar ele com essa vara aqui, o prazer vai ser imenso, eu já pesquei pial, piapara, na ceva, já, cara, é muito top essa vara, eu recomendo para vocês, essa é a que eu mais estava esperando, montado, tudo muito bem feito, EVA de alta densidade, um EVA muito bom, top demais, esse Hill Seat pintado do Waka Custom ficou muito legal, cortiças de alta densidade muito bem acabadas, esses Wind Jacks, tudo muito bem feito, tá? Então, é uma vara que entra já num custo-benefício, é uma vara, vamos dizer assim, de entrada no mundo custom e é uma vara que, cara, faz a diferença, ela faz você pescar em lugares que é muito pouco provável, por conta de isca pequena, de vento, de... Cara, essa vara é a vara, fica até suspeito de falar, um molinetinho mil e uma linhazinha fina, você consegue fazer muita coisa com ela, desde o BES até traíra, tilápia, tucunas pequenos, pescaria de ceva, de piau, piapara, vai bem demais, essa aqui é uma varinha das minhas preferidas de molinete, vocês sabem o quanto eu gosto de pescar de molinete e para vocês que estão querendo montar uma vara muito versátil para pescar com todas essas modalidades que eu falei, essa aqui é a varinha, F3, 2,8 libras, 6 pés e 6 polegadas, arremessa demais, tem uma certa alavanca devido ao tamanho, né, tem um cast muito bom dentro da proposta da vara e eu indico aí para vocês, e essa montagenzinha aqui fica bonita demais, né, muito legal então. Pessoal, é isso, esse foi o terceiro episódio, se você ainda não assistiu os outros dois, clica aqui em cima que eu vou deixar linkado a playlist para vocês assistirem os dois, mais esse aqui, curta aqui, comenta, compartilha, deixa sua dúvida sobre essa vara, sobre o uso, como que eu uso, qualquer dúvida que você tiver pode mandar aqui embaixo que eu faço questão de responder todos vocês, certo? E não se esqueça, siga o Arca Custom nas redes sociais que lá ele posta reporting diário, mostrando todos os projetos diariamente, etapa de resina, etapa de colocação de passadores e tudo mais, beleza? Então, muito obrigado a todos, fiquem esperando aí o episódio 4, porque o episódio 4 eu estou esperando demais também, porque é um modelo de vara específico para uma modalidade que eu gosto muito, que vocês já me viram se dar muito bem pescando tucunaré azul, acompanha aí, não perde não. Valeu, turma!